Salve, salve, pessoal! Mais uma vez, bem-vindo ao Portugal na Lata. Pra quem não me conhece, Hugo Guerreiro. Hoje, diretamente de São Paulo, Brasil. É isso aí, pessoal. Vim de férias de Portugal. Vim visitar a nossa cidade maravilhosa aqui em São Paulo. Cidade que a gente ama. Brasilzão que a gente ama. Brasilzão que a gente ama. A cidade principal que liga a Zona Leste ao centro de São Paulo. E tá assim, típica de São Paulo. Chuva, trânsito e muita gente chegando aqui, ó. E aí, pessoal. 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 Estamos chegando aqui na rodoviária, vamos encontrar aqui minha filha agora Vamos encontrar minha filha que vive aqui no Brasil, em Miras Gerais E vem encontrar com a gente em São Paulo Aqui a mulher é ansiosa, tá correndo pra... Falei, calma, calma que ela não vai fugir não, nós vamos encontrar com ela Tchau A Avenida Paulista A Avenida Paulista, principal avenida aqui de São Paulo Onde faça todo o dinheiro e corre aqui em São Paulo Onde tem grandes negócios Uma avenida também que simboliza as manifestações, as comemorações de futebol E hoje é domingo, o pessoal tá aqui fazendo passeio na ciclovia Fazendo aquelas caminhadas gostosas E eu vou mostrar um pouquinho pra quem tá do outro lado do mundo, pra quem tá em Portugal Como funciona essa avenida Como funciona essa cidade Espero que vocês gostem Se gostar, deixa o like, nós vamos conversar bastante E aí, brother, beleza? Quanto tá o coco aí, irmão? Tá oito Oito conto, galera, olha que maravilha, ó Dois por quinze Dois por quinze, né, irmão? Saindo bastante coco aí? É Olha que benção É um empreendedor aqui no Brasil, galera Trabalhador do dia a dia Um abraço, amigão Fica com Deus aí Olha que legal Paramos aqui agora pra comer um pastelzinho Top de carne Escolhemos esse cantinho aqui Faz a passada da galera toda As meninas aqui Estamos nós três aqui pra não ficar muito aglomerado com o pessoal ali A gente fica aqui quietinho Vamos comer o nosso pastel Matar vontade Felizinho E é isso aí Acompanha aí, se estiver gostando deixa o like Lango, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.